Lembra onde me apaixonei, será que foi nesse sorriso? Não sei Será que foi nesse olhar? Talvez Não importa quando foi, o que importa é que Acordo de manhã e te faço café É tão bom ficar contigo, me sentir mulher Porque quando a gente junta não tem hora e nem lugar Então vem me amar Vem me amar, vem, vem me amar Eu queria que soubesse, mas não sei Tô chegando hein, ó, que que é isso hein Ó, coisa louca hein Ó, tô chegando hein, ó, que que é isso hein Ó, coisa louca hein A química é louca, é paranormal Do além, do além Eu desci pro seu corpo sem ter manual Vem que vem, vem que vem Te liguei, telefone, deu caixa postal Mas eu não esqueci Eu fiquei balançado com teu visual Você me fala que não Mas eu te provo que sim Você duvida se é bom E eu te mostro no fim Eu sei que você